Tem muita gente falando sobre prosperidade, mas o que eu quero falar pra você hoje aqui é os três hábitos, os três hábitos que eu tive que abandonar na minha vida pra que eu pudesse realmente ser próspero. E o que eu vou trazer pra você aqui hoje é um vídeo único pra que você possa entender o que eu fiz na minha vida e o que você vai fazer na sua vida pra que você possa abandonar, cortar três hábitos que de uma vez por todas você vai abominar ele da sua vida. Porque não tem como você prosperar se você estiver com esses três hábitos. E a primeira coisa que você precisa entender é que a prosperidade é uma decisão, certo? Eu preciso decidir ser próspero. Mas existem três níveis de decisão. Piero, como assim três níveis de decisão? Eu quero me tornar próspero, certo? 100% das pessoas querem. Se eu te perguntar aqui agora, você quer ser próspero? Quantos de vocês gostariam? Eu tenho certeza que 100%. O segundo nível, ele não é o suficiente, o querer. O querer não é o suficiente. O segundo nível é o nível mais profundo. É o eu vou ser próspero. O eu vou ser próspero, ele envolve uma energia do seu corpo emocional, seu corpo físico, seu corpo espiritual a um nível de praticamente de 30% ou no máximo 50%, só que vai chegar o momento que você vai parar. Sabe por quê? Porque eu vou... É uma decisão. Eu começo aí. Eu começo aí. Mas aí vão encontrar dificuldades no meio do caminho. Eu vou encontrar, na verdade, vários vales. E esses vales, às vezes, tem pedras, às vezes tem obstáculos, tem desertos, tem traições, tem situações que, às vezes, o meu emocional não vai conseguir lidar. Por quê? Porque a vida da prosperidade é uma vida de altos e baixos, até você chegar no alto, no topo, e aí sim você se consolidar nesse negócio. Só que, presta atenção, o eu vou não é o suficiente também. O eu vou, muitas pessoas param no meio do caminho. E a cada 10 pessoas que começam, novem que desistem, a cada 10, novem que desistem não voltam mais a querer ser prósperos. Ou seja, a cada 10 pessoas que passam por um momento do eu vou e tem alguma desilusão, alguma traição, se cansam, param, desistem, o que acontece? Somente uma volta a querer novamente. Somente uma. As outras novas desistem, elas aceitam a vida do jeito que ela é, elas aceitam a conformidade da vida, elas aceitam o que a vida é proposta para ela. Ela não cria a sua própria vida. Presta atenção. Como os ricos pensam? Eu crio a minha própria realidade, eu crio a minha vida. Como as pessoas de mentalidade mediana pensam? A vida, a vida que eu vivo, ela é uma vida que eu não crio. A vida acontece para mim. A vida acontece de uma maneira que eu sou um coitado. A vida acontece de uma maneira em que simplesmente não tem o poder de criar. Você tem o poder de criar todas as coisas. E o terceiro nível, para que você possa entender, é o nível do eu me comprometo. É tipo assim, eu me comprometo a ser próspero ou simplesmente eu vou morrer tentando nesse negócio. Eu não vou parar, eu não vou parar enquanto não for. Sabe um soldado, quando recebe uma missão e fala o seguinte, você precisa ir para uma missão, senão você vai ser morto e toda a sua família vai ser morta. E a missão é, ou você se torna próspero ou todo mundo que você ama vai deixar de existir. É tipo uma missão. E a missão aqui que está em jogo, na verdade, é a missão da sua prosperidade. O eu me comprometo envolve um comprometimento, envolve a sua palavra, envolve eu não vou parar, eu sei que não vai ser fácil, eu sei que eu vou ter que ter disciplina, eu sei que eu vou continuar, eu sei que eu vou ter várias aflições, eu vou ter dias que eu não vou dormir, eu sei de tudo isso, mas eu não vou parar. E para que você possa entender sobre isso, você precisa se comprometer. Se comprometer com a sua vida, se comprometer com a sua família, com as pessoas que você ama, para que você não pare, certo? Mas os três hábitos que eu tive que abandonar, eu tive que contextualizar isso para que você possa entender. Os três hábitos, o primeiro deles, sabe o que é? Distração. Distração é a moeda do século XXI, distração é a moeda que está nessa geração. Ou seja, nosso dia tem 24 horas, certo? 24 horas. Eu me torno um produto daquilo que eu faço com o meu tempo. Se eu tenho 24 horas, eu preciso organizar a minha agenda, do tipo, 8 horas eu vou dormir, 8 horas eu vou produzir, e sobram 8 horas para você. O que você está fazendo com as outras 8 horas? Piero, quero produzir 12 horas. Tudo bem, vai sobrar ainda para você aí? 12. Com 8, quanto que dá? 20? Vai sobrar 4 horas. O que você está fazendo com essas 4 horas? Porque a distração, ela vem em formato de tecnologia hoje, ela vem na palma da minha mão e da sua mão. E quando você pega o relatório do celular disso aqui, você vê que você está passando 4, 6, 8 horas por dia aqui, e você não está produzindo nada. Ou seja, a distração é um hábito que vem tomando conta das pessoas nessa geração, e vem roubando sonhos, distração. Anota isso aí. A morte dos meus sonhos em câmera lenta. A morte da minha prosperidade em câmera lenta. Então, se eu me torno um produto daquilo que eu faço com o meu tempo, eu preciso ter agora, faça hoje, faça assim que você assistir esse vídeo. Sabe o que você faz? Para um tempo, coloca de segunda a sexta-feira, ou de segunda a sábado, as tuas 24 horas. O que você faz em cada momento. Acordei, tomei café, assisti a live do Piero 6 e 2, vim para cá, o que você fez? Você vai entender que você tem que dividir sua agenda em 4 etapas. Quais são? As prioridades, as coisas são prioridades. Sempre, prioridade. As coisas que são urgentes estão em segundo plano. As coisas que são coisas delegáveis, delegáveis, você delega para as pessoas, e as coisas que são elimináveis da sua vida. Eu passei a eliminar tudo aquilo que não me faça crescer, tudo que eu não aprendo, tudo que não faz sentido na minha vida, tudo que não vai me agregar em nada, e tudo que me afasta da presença de Jesus e do meu futuro. Ou seja, eu eliminei televisão, eu eliminei festas de amigos que às vezes... Vem aqui, quem que vai estar? O que vai ter aí? Eu prefiro ler um livro do que ir. Então, presta bem atenção no que eu vou te dizer. A distração vai fazer com que você perca tempo. E tempo é igual a vida. Ou seja, você está perdendo vida. A primeira coisa que você tem que fazer, parar de se distrair e tomar as rédeas do seu tempo novamente. Toma as rédeas das suas 24 horas por dia, porque você vai se tornar um produto daquilo que você faz com as 24 horas. E a partir de hoje, dá para você ser o que você quiser. O que você quiser. Basta você pegar horas do seu dia e se dedicar a isso. A segunda coisa que você vai ter que eliminar, sabe o que que é? Muitas oportunidades. Muitas oportunidades é colocado na mesa de todos os dias das pessoas. E olha isso. Todos os dias vem um banquete de opções para mim. E eu preciso escolher. Eu vou investir nessa empresa? Eu vou para esse caminho? Eu vou fazer isso? Só que o fato é que aquilo que você foca se expande. Aquilo que você se dedica se expande. Não adianta você pegar 50 projetos, 3 projetos, 10 projetos, porque você vai se distrair. Ou seja, você está perdendo seu tempo. Então, foco. A falta de foco é um hábito das pessoas que não estão tendo grande sucesso. Se eu pego algo e faço esse negócio expandir a um nível 10x, eu coloco minha energia ali, eu coloco meu tempo ali, vão vir oportunidades. Obrigado, a sua oportunidade é maravilhosa, o seu projeto é incrível, mas não faz parte do meu plano. Eu estou seguindo, na verdade, agora isso aqui. O foco faz com que você realmente se torne próspero. Não tem como você se tornar muito próspero se você estiver focado em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, faça uma, duas coisas no máximo. Se concentre nisso. Faça esse negócio até dar certo. Faça esse negócio com comprometimento 10x. Até esse negócio explodir. Você pode ser a referência número um no Brasil e no mundo no que você quiser. Basta você dedicar seu tempo para isso. Basta você sentar a bunda na cadeira e você falar para a sua mente o seguinte. Como que eu faço para ganhar milhões fazendo isso? Como que eu faço para me tornar a maior referência no mundo nisso? A sua mente vai começar a te dar respostas. Faça perguntas inteligentes para ela que ela vai te dar respostas inteligentes. Está tudo dentro de você. Tudo que você precisa está dentro de você. As respostas estão dentro de você. Todas as respostas estão dentro de você. Faça perguntas para a sua mente. Terceira coisa, terceiro hábito que você vai ter que eliminar de uma maneira única, simples e objetiva. Presta atenção nisso. Preguiça é uma coisa que tem atingido as pessoas nessa geração. A preguiça é a irmã da procrastinação. Elas andam juntas. A preguiça é como se fosse a irmã conhecida da procrastinação. A procrastinação é a irmã chique. A preguiça é a irmã pobre. Só que junto com a preguiça, elas andam juntas de mão dada. Sabe o que acontece com isso, com esse hábito? Acontece que você... Olha só. Você gasta seu tempo com coisas que não deve fazer e você passa a se distrair. Ou seja, tudo volta à distração. Então a preguiça rouba o seu tempo. A preguiça faz com que você se torne uma pessoa improdutiva. A preguiça faz com que você crie hábitos. Hábitos em que você não coloca o seu corpo, a sua mente, o seu espírito em alta performance. Pare de ser preguiçoso. Acorda, tu que dormes. Ó preguiçoso. Faça o que tem que ser feito. Eu me lembro que eu estava em Dubai há poucos dias atrás e a primeira oração do dia era às 5 horas da manhã e eu cheguei no aeroporto. A hora que eu... 5 horas da manhã eu tocou uma sirene e aquela sirene tocou. E a primeira oração era assim. A guia falou assim. Essa é a primeira oração do dia aqui. E a primeira oração diz o seguinte. Acorda, porque de dia é muito melhor do que a noite. Acorda para produzir. Porque à noite você não está produzindo. À noite você está descansando. Então acorde cedo, antes que o sol nasça, para que você possa produzir. Ou seja, pessoas que não são prósperas, são pessoas que têm o seu tempo distraído, são pessoas completamente desfocadas, várias coisas, e são pessoas que são preguiçosas e procrastinadoras. Se esse vídeo fez sentido para você de alguma maneira, compartilhe com mais gente, dê um like aqui, se inscreva no meu canal e que você possa ativar as notificações no sininho aqui para que você possa receber vídeos todos os dias, que todos os dias eu ponho um vídeo novo para você, para que você possa alcançar a sua máxima performance de uma forma que você nunca se tornou. Mas mais do que isso, para que você se torne uma pessoa sobrenatural. O jogo da vida é sobrenatural, é espiritual. E vamos para lá, vamos para cima. Vamos embora. Tchau. Tchau.